Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre dois temas que foram abordados numa live da Multiversal, que ela tratava sobre a leitura do primeiro verso de Lucas, onde Lucas dedica o texto a Teófilo, o excelentíssimo Teófilo. Então a live foi sobre esse tema e no meio da discussão então um dos argumentos foi citar que Lucas seria uma autoridade romana, enviando o texto para uma autoridade romana, porque Jesus era uma autoridade, era cidadão romano. Então eu vou tocar especificamente nesse ponto da cidadania romana de Jesus, e falar também da cidadania romana de Paulo, porque na live eu coloquei que a cidadania romana de Paulo teria sido conseguida com recursos e ali naquele momento fui contestado como não, não teria sido. Então, porque o argumento que eu estava usando era de que a cidadania para ser conseguida, em geral, presumia que a pessoa tivesse recursos. Então, Jesus não poderia ter essa cidadania romana, salvo se a pessoa tivesse sido um escravo de um cidadão romano e ganhou a alforria. Então, nesse momento que ele ganha a alforria, ele ganha a cidadania romana, tá? Mas no caso Jesus não era escravo, então, nem a família dele. Então, não teria, não seria por essa via. Então, a alternativa seria comprar a cidadania, ou ter recursos suficientes para se qualificar para ter essa cidadania. cidadania. Mas aí foi contestado, né? Porque esse seria o caso do Paulo, mas que não, que Paulo ganhou gratuitamente também. Então, eu vou discutir essas duas questões, a cidadania tanto de Jesus, né? E essa cidadania por Paulo, tá? Bom, primeiro, a cidadania de Jesus, né? Eu queria colocar, então, primeiro esse ponto, né? Vamos primeiro por princípio, partir desse princípio, que você precisaria ter recursos, né? A família de Jesus, pobre, não teria esses recursos para ter direito a que o filho tivesse essa cidadania, tá? Segunda questão é que essa cidadania teria sido pedida ali no censo de Quirino, né? O censo de Quirino, há que se considerar duas coisas. Primeiro, o texto do John P. Mayer, Judeu Marginal, volume 1, ele vai falar na página 212, seguinte. A solução de Lucas para Jesus nascer em Belém, é um censo geral decretado por César Augusto, quando Quirino era governador da Síria. Infelizmente, esse censo, que deve ter ocorrido por volta do ano 5 a.C., não está documentado em qualquer outra fonte antiga. De acordo com os registros da época, Quirino, que se tornou governador da Síria em 6 a.C. Então, realizou um censo na Judéia, mas não na Galiléia, em 6 a.C., depois de Cristo. Então, veja, o censo que o Quirino faz é no ano 6. Jesus teria nascido ali na morte de Herodes, 4 a.C. Então, tem um delay aí de 10 anos. As tentativas de conciliar Lucas 2.1 com os fatos da história antiga não passam de invenções inúteis. Então, primeiro, nós temos um problema aí com esse censo. Segundo, que os registros que foram apontados aí no vídeo da multiversal, que agora está restrito para membros, né, ele... esses recursos, esse censo, ele diz respeito a um censo para você ver, contar o número de pessoas. É para contagem de pessoas. Para quê? Para arrecadação de impostos. Então, quando o Roma vai cobrar impostos de uma localidade, ela quer saber quantos habitantes são, multiplica pelo imposto, eu tenho uma estimativa de quanto que eu tenho que arrecadar ali. Então, é fundamental saber mais ou menos qual é a população ali da região. Então, de tempos em tempos, esses censos eram repetidos, tá? Com esse propósito tributário, basicamente, tá? Então, era uma coisa bem simples. Os procedimentos para você pedir uma cidadania era algo bem mais complexo. Então, não seria numa viagem que ele ia resolver isso. Então, não é razoável supor que ali no censo do Quirino, os pais de Jesus estivessem providenciando a cidadania romana de Jesus. Primeiro que não tinha dinheiro para pedir. Segundo que não seria a ocasião para pedir isso, tá? Então, não há esse registro. O registro que existe de Eusébio, Jerônimo e da Patrística, é com relação ao censo do Quirino. Jesus foi registrado no censo do Quirino. É simplesmente contar o número de pessoas, tá? Não é atender os requisitos para ser cidadão romano. Isso é outra questão, tá? Então, esse é um ponto. Outra questão que foi colocada ali foi do Horózio, né? Aqui, o Horózio se refere a Jesus como cidadão romano, explicitamente. Bom, Horózio, ele está ali no século V, tá? Então, é estranho você pegar uma documentação da Patrística do século V e eu tenho uma documentação do século II, do século I, que é o Evangelho de Lucas. Eu tenho, assim, eu tenho a Patrística dizendo que quem escreveu foi Lucas, o Evangelho. Aí, essa referência da Patrística não é considerada. Do século II, não é considerada. Cânone moratório, diz que quem escreveu o Evangelho foi Lucas. Não é considerado isso. Aí, eu vou pegar uma informação do século V. Entende? Aí, não é razoável, né? Está sendo bem seletivo, né? Você pega o que te convém, né? Então, é complicado isso. Então, e outra coisa a se entender é o Horózio. Por que que o Horózio escreveu aquilo, né? Porque você está ali no século IV, Roma está meio já em decadência, né? Roma está em meio decadência. Então, você tem... Você tem Agostinho escrevendo Cidade de Deus, em que ele fala dessa questão do dilema dos cristãos perante a cidade de Deus, perante Roma. Então, Agostinho tem uma certa ambiguidade com relação a Roma, né? Por um lado, é uma cidade que tem um passado pagão, por outro lado, é agora a cidade, o império que está abraçando o cristianismo, né? Então, está dentro desse debate. Horózio está dentro desse debate, tá? Então, ali, quando ele diz que Jesus é cidadão romano, ele está querendo valorizar Roma, porque Roma está sendo invaldido pelos bárbaros. Então, ele está querendo mobilizar as pessoas a se colocarem a favor de Roma. Olha, veja, inclusive o próprio Jesus, ele era cidadão romano. Então, essa construção do Horózio, ela faz parte de uma retórica do Horózio, tá? Ela não pode se perder, não pode se perder isso de perspectiva, tá? Então, nesse sentido, é que eu vejo que, resumindo, então, que o argumento de Horózio tem problema na datação, datação do século V, tem um contexto onde ele tem interesse em dizer que Jesus é cidadão romano, e ele é um texto do século V, que eu tenho toda uma literatura patrística dizendo que o autor é Lucas e que Lucas não é uma autoridade romana, né? Então, assim, e ninguém da patrística fala dessa cidadania romana de Jesus. E Jesus lá, no senso de Querino, não seria razoável ele pedir essa cidadania romana porque não atenderia os critérios. Então, basicamente isso que eu queria colocar nesse vídeo. No segundo vídeo, eu vou falar da questão da cidadania de Paulo. Muito obrigado, então.